Oi, gente! Então, aqui não é a Gabi, eu sou a Dani, a irmã gêmea da Gabi, e se você for nos primeiros vídeos do canal, eu apareço, né? Mas eu acabei saindo do canal por motivos de preguiça, mas agora eu acabei voltando, porque eu tava com vontade e tudo mais, e a Gabi adorou a ideia, e espero que vocês gostem. Então, isso que eu tô fazendo, eu tô fazendo anotações da reunião que teve na minha igreja, né? E o tema dela foi a aventura da fé, e a gente se aprofunda no texto da história de Abraão e seu filho Isaac, né? Quando Deus pediu pra Abraão sacrificar seu filho, e gira em torno da fé que Abraão teve, porque isso, a fé, é sobre confiar, né? A gente precisa confiar em Deus, então ele confiava completamente em Deus, por isso que a fé dele, tipo, era incrível. Uma outra coisa é que a gente não pode só ter fé, tipo, de que adianta ter fé se a gente não fizer algo, entende? Então, a nossa fé, ela não transforma, a transformação, ela vem das nossas ações. Então, junto com a fé, a gente tem que ter atitude, entende? Tem que fazer as coisas. Uma frase que eu achei maravilhosa é, não é sobre fazer tudo, é sobre fazer algo. Às vezes a gente acha que a gente tem que fazer tudo, mas tudo não tá ao nosso alcance, entende? Mas a gente tem que fazer só uma coisinha. O importante é fazer alguma coisa, independente do tamanho dela. Então, gente, acabei de terminar as minhas anotações, né? Daí ficou assim, aqui eu errei, aqui eu errei. Eu sempre erro, gente, assim, se eu não erro, não sou eu. E aqui, onde eu pego? Tipo assim, eu vou na igreja Hilson. Então, pra quem não conhece, eu vou deixar o Instagram e tudo mais, tudo aqui. Vou na igreja Hilson, aqui em São Paulo, e eles liberam, alguns dias depois de domingo, eles liberam o podcast da reunião, né? Então, eu vou lá, e tipo, vou no site deles, e tá lá uma parte escrito podcast. Daí eu clico, aqui ó, daí eu clico, e vai abrir, tipo, vários podcasts dos dias, entendeu? E daí eu vou lá, e ouço, e dá pra você fazer o download e tudo mais. Então, foi mais ou menos isso. E eu sempre gosto de prestar atenção na hora da reunião, e depois pegar. Assim, eu acabo prestando atenção nas duas coisas, e tipo, quando eu ouço de novo, isso acaba fixando mais na minha cabeça. Então, tipo, é muito bom. Então, aqui eu já começo a fazer um negócio chamado Bible Journaling, que é tipo uns desenhos na Bíblia e tudo mais. Daí a Gabi me emprestou, me emprestou? Não me emprestou, né? Ela me deu a Bíblia dela, porque ela não curtia muito a versão, né? E daí eu tô usando essa Bíblia pra fazer alguns desenhos e tudo mais. Daí, tipo, eu procuro na internet, assim, você vai no Pinterest, você coloca Bible Journaling, você vê, tipo, várias ideias. E daí eu tava fazendo, né? E mais pra frente eu vou mostrar o resultado dos dois... das duas páginas, né, que eu fiz. E... bom, é mais ou menos isso. Eu não sei se vocês gostam do negócio, tipo, narrado, assim, ou se vocês preferem só a música, então deixem nos comentários. Também não esqueçam de curtir já, e se inscrever no canal, ativar o sininho. Daí vocês colocam nos comentários o que vocês acharam, e tudo mais, mas daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Eu não curto muito fazer os desenhos na Bíblia, porque... vocês já viram a folha da Bíblia, gente? É, tipo, muito fina, muito fina mesmo. E daí, tipo, acaba passando, e às vezes a tinta se espalha pela folha, e nossa, eu queria muito, muito, muito fazer aquarela. Mas é muito fina, não tem como fazer. Ah, então, aí eu tô... eu mostro. Daí eu coloquei... Eu escrevi dance com Jesus, não com o mundo. Em vez de escrever mundo, eu fiz o desenho. E aí eu coloquei... Eu escrevi... Deixe-me andar sobre as águas. Então, é isso. Então, gente, é isso. Eu tô no quarto, tá meio escuro. Então, assim, acho que eu tô melhor. Isso. Bom, foi isso. Eu espero, de verdade, que vocês tenham gostado, porque eu gostei, principalmente, de narrar. Eu adoro narrar, gente. É... Ai, vai ficar fazendo reflexo? Porque, né... Acontece. Então... Mas, assim... É... Deixe nos comentários se vocês gostaram. Eu adorei, de verdade. Eu amo fazer esse tipo de vídeo. Ainda mais falando sobre Deus. Porque, né... É a coisa que eu mais amo. E... Ai, sei lá. Eu... Ai, eu gosto muito. Quando eu faço minhas anotações. Quando eu desenho na Bíblia. Que daí eu vou ouvindo louvor junto. É... Ai, sei lá. Meu coração sente de uma alegria, assim, que... É... Não dá pra explicar, sabe? E... Eu não me disse a Jesus. E ele te ama. E... Nossa, eu fico tão bem quando... Eu ouço a palavra. Quando eu leio a Bíblia. Quando eu faço algo relacionado a ele, sabe? Porque... Ai... Porque, né... Jesus é só alegria. Então... Tipo... Ele é todas as coisas boas. Que existem no mundo. Sabe? Pega tudo. Coloca na sua cabeça tudo de bom que existe. Tipo... Existe... Um nome pra isso. Esse nome é Jesus. Sabe? E... Bom, é isso. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. E... A gente se vê por aí. Provavelmente no próximo vídeo. Ou no próximo do próximo. Não sei. É... Não esqueçam de curtir. De compartilhar com os seus amigos. E... Não se esqueçam que... Jesus ama vocês. Sabe? Jesus ama cada um de vocês. E... É isso. Um beijo pra vocês. E... Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.